Olá, estamos começando mais um programa TV da Jan. Viram que linda que ficou a sortuda da última transformação no programa passado? Nada como uma grande repaginada em alto estilo, não é mesmo? E agora chegou a hora de mudar todo o visual da Thalita, ela que é estudante da cidade de Esperança. E então, vamos conferir toda essa mudança no visual dela? A Thalita é uma moça bonita, mas precisa dar uma valorizada. Ela tem uma sobrancelha que tem bastante pelo e a gente vai dar uma valorizada na sobrancelha com o cabelo, que o cabelo dela é maravilhoso, mas estava precisando de pigmentação e de corte. E vamos ver se vocês vão gostar do resultado e do Thalita. Eu garanto que vai! Tchau! 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 Sem dúvidas, esse cabelo e essa maquiagem ficaram realmente incríveis. E se você quer arrasar por aí, assim como a Thalita, procure uma das nossas duas unidades. Nós temos uma em João Pessoa, no bairro de Manaíra, e outra em Campina Grande, no Alto Branco. O programa já está acabando, mas fique sempre conectado, que logo logo eu volto com mais uma transformação aqui no TV da Jan. Tchau, tchau! 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 Tchau!